Música Salve rapaziada, tudo firmão aí mano? E o carnaval caralho, como é que foi? Foi suave? Pegou várias gatinhas aí, foi pra praia Não foi? Viajou? Comenta aí como é que foi seu carnaval pra nós que tá sa vendo Então mano, eu não gosto muito de entrar no meio dessas modinhas de vídeos do YouTube aí, tá ligado? Mas dessa vez eu vou acabar entrando, porque, mano, eu vi aí, eu assisti uns e eu curti, tá ligado? 50 fatos sobre mim, só que eu vou fazer 20. Não, 21, na verdade, porque tem um bônus no final, né? Tudo coisa que vocês não querem saber, mas é nóis, se foda, tá ligado? Vim aqui, né, moleque, no roteiro, porque eu anotei isso aqui faz mó tempo. Não lembro mais, né? Então, vamos lá, o bagulho, ó, é jogo rápido, tá ligado? O número aqui na tela aqui, se for falando, vai mudando. PayPal, já era, garai. Então, o primeiro é o quê? Que meu sobrenome, mano, é Júnior. Coloca aqui, produção. Júnior, não é Júnior. Mano, só não pega o meu RG ali, porque tá, porra, tá longe pra caralho, sabe? Tá ali no quarto, ali, mó rolê. Mas é Júnior, velho, Júnior. Quem coloca o sobrenome do filho de Júnior? Hã? Ninguém, velho. Mas o que que acontece? Mulher, na hora que foi me registrar lá, em vez de colocar Júnior com R no final, colocou Júnior, mano. Foda, mas é verdade isso aí mesmo, qualquer dia eu mostro meu RG aí pra vocês. Mulher errou, porque ela é burra, não posso fazer nada. Então, o próximo é aqui, mano, eu sou muito tímido. Pode não parecer, mano, porque, tipo, eu faço vídeo e tal, fico zoando. Mas, mano, eu sou muito tímido, tio. Também é só até você me conhecer, mano. Depois que você me conheceu, ó, já era, acabou, tá ligado? Então, mano, o bagulho que eu gosto mesmo é, tá ligado, adrenalina assim, uns bagulho muito louco, mano. Mano, nossa, sem maldade mesmo, tio. Meu sonho é pular de paraquedas e bang jump. Imagina, muito louco, fio. Amarro e relaxo pular no pé. O bagulho é louco, tá entendendo? É louco, fio. Então, o quarto fato aí não é muito legal, né? Não é muito bacana. Não é muito legal pra eu estar falando isso. Mas, o que, eu já reprovei na escola duas vezes no primeiro ano do ensino médio. Fazer o que, né? Não façam isso em casa. Todo mundo pergunta a minha idade aí nos comentários, no Facebook, que já veio dirigindo, pá, acho que eu sou mó velho, que não sei o que. Não, mano, eu aprendi a dirigir com 13 anos. Minha mãe pode ser louca? Não sei. E eu tenho 17 anos, faço aniversário dia 6 de dezembro, que é o último ano aí como de menor, né? No que vem nós já vai poder ser preso. Fodeu. O sétimo é que eu nasci numa cidade chamada Ladainha, Ladainha. Fico em Minas Gerais, lá bem, bem pra lá mesmo, tá ligado? Mano, bota pra lá nisso, tipo, que o bagulho é longe, hein? Cê é louco. Mas é verdade, a cidade chama Ladainha, mano. Pode procurar aí no Google Maps que o bagulho tem, tipo. Tô mineiro aí. Já quase morri afogado. É, mano, já quase morri afogado. Sabe o estádio Pacaembu? Fazia escolinha de futebol lá, tá ligado? Depois saia do treino lá de futebol, nós ia pra piscina. A piscina é 2 metros de profundidade. Se eu for lá hoje, se eu levantar a mão assim, ó, aqui já para a água, tá ligado? Mas antes, mano, eu era pequeno. O que que eu fui inventar? Na época eu não sabia nadar. Fui querer pular na piscina de 2 metros, entendeu? Bosta. Quase morri afogado, mano. E já falando aí de altura, eu tenho 1,84m de altura. É? Não é grande, hein, filho? Eu tenho um sonho, mano. Que eu acho que todo skatista tem, tá ligado? Não é clichê. Desde que eu comecei a andar de skate mesmo, ou entender como é que era o bagulho, eu tenho esse sonho, mano. Que é ir pra Califórnia. Não é, mano, vocês vão falar, ah, por causa do Jeremias lá do Meu Mundo, Minha Vida, quem assiste o Meu Mundo, Minha Vida aí. Mas não, antes de eu conhecer ele, antes de eu ver tudo, os bagulhos do João, eu sempre falava com meus amigos aí, mano. Mas eu sempre quis ir, mano. Mas eu sempre... Porra. Mas eu sempre quis ir pra Califórnia, mano. E eu vou nessa porra e eu vou gravar e vocês vão ver. Eu lá na Califórnia, caralho. Estressante, ô. Moleque, minha comida preferida, mano. Minha comida preferida. Preferida. Baixou a loucura. Lasanha. Ô, mano, lasanha é coisa de Deus, né? Porra, mano. Mano, aí vem aquela massa. Aquele molho branco. Aquele queijinho. Aí aquele molho branco de novo. Aí aquela carne moída. Xuxu, beleza o bagulho, filho. Isso é louco. Tenho alergia a camarão, mano. É, e eu, mano, é o único tipo bagulho que sai do mar assim, sem ser sardinha, que eu como. Não, não como porque eu tenho alergia, né? Mas é o bagulho que eu gosto. Mas não como, por quê? Porque eu tenho alergia. É foda. Comer camarão na hora, mano. Já começa a trancar a garganta, dá uma dor infernal na barriga. É triste. Você tem, né? Alergia? Fala aí. Comenta aí. Foda, não é foda? Eu odeio lavar louça, velho. Odeio lavar louça, mano. O dia que eu ganhar uma lavadora de louça, tio. Nossa, eu vou dar tiro de doze pro alto, soltar rojão dentro de casa. Isso aí. Décimo quarto que eu já quebrei o dedo. Foi esse dedinho aqui, ó. Cheguei da escola. Corte escola também. Aí, ó. Mais um fato bônus, hein? Odeio escola. Só pra avisar. Minha mãe, do nada, quis ver meu caderno, tá ligado? Tô lá, pá. Na inocência, mostrei. Ela viu que, mano, não tava fazendo nada. Aí começou a falar uns bagulho de escola lá, mano. Enchei o saco. Você tá ligado que mãe, quando começa a falar, moleque... Ah, mãe, quando começa a falar, fodeu. Aí, mano, eu cheguei no quarto lá na fúria. E a cama da minha mãe, aquelas bocas de madeira que vai o colchão em cima. Só que, no caso, tava sem o colchão. O que o menino esperto fez? Mano, deu um murro na cama com toda a minha força. Moleque, só senti o choque aqui, ó. Passou cinco minutos, minha mão tava desse tamanho. Fiquei isso aí um mês, fiquei preso no vídeo do carro. Não vou explicar como é que foi. Você passar muito tempo sem mexer no carro lá, se tiver aberto, ele sobe. Trocar a música do som lá, só que eu não abri a porta, né? Diz que dá-se preguiçoso. Aí eu enfiei a mão assim, ó. Aí não chegou, enfiei o corpo. Na hora que eu enfiei o corpo, moleque? Ó lá, já logo subiu o vídeo, pendeu eu assim, ó. Quase cortou eu no meio. Minha mãe quase quebrou o vídeo do carro. Quase morri, velho. Quase morri. Anda de skate há cinco anos. Muita gente me pergunta isso aí pelo Facebook lá. Você que não me tem, cara. Tá esperando o quê pra me adicionar? Eu vou te aceitar. Pode acreditar. Caralho, até rimei. Cê é louco. Já pode mandar o funk, já só... Não consigo cantar aí pra tocar ao mesmo tempo. Não rola. Pra quem queria saber, tá aí. Eu ando há cinco anos. Esse ano, em outubro, faz seis anos que eu ando de skate. E é nóis. Antes eu queria ser jogador de futebol profissional. Como eu falei aí anteriormente, até fazia aulinha, pá. Já disputei campeonato. Tava dando muito certo. E quando eu conheci o skate, moleque, já era, né? Aqueci do futebol, larguei pra lá. E agora eu quero ser profissional no skate. Não tem vergonha de falar não, filho. Que se foda. Dormi com a minha mãe até os 15 anos. Eu já tô com 17. Mas antes tinha minha cama lá. Mas não, eu dormia com a minha mãe. Olha lá, grande. Ó desperdício. Só ela vai dormir na cama. Cê é louco? É que, mano, eu sempre quis usar... Mano, é que sempre... Eu sempre quis usar... Caralho, velho. Porra. Mano, é que eu sempre quis usar... Usar... Sempre quis usar gesso, mano. E, fila da puta. Então, quando eu quebrei o dedo, eu fiquei triste. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, tá ligado? Porque, mano, eu tinha a maior curiosidade, velho. De saber como é que era ficar com o gesso na mão assim, ó. Não foi legal. Nunca mais quero usar. Coçando, aquela porra. Tinha que ficar a régua assim, ó. Aí, quando cê tava na rua, não tinha nada pra coçar. Cê ficava batendo assim. Mas, mano, recomendo pra ninguém. E já emendando nessa aí de quebrar dedo e querer usar gesso... Tá difícil de falar essa porra. O moleque me chamava de Mega Man, né? Aqui em azul, que tem o braço maior grande. Solta os canhão? Eu acho, né, velho? Porque eu acho que eu nunca assisti desenho dessa porra. Nunca vi nada, mano. Mas eu conheço. O único apelido, mano, que eu tive em todo o tempo aí até hoje foi esse, velho. E agora, né, o fato bônus aí. Falei que era 20, mas é 21. Ou Facebook. Ô, cara, cê vai falar comigo agora? Porra, cara. Tô gravando. Antônio Chimbaia. Porra, moleque. Tô gravando. Deixa eu falar pra ele que eu tô gravando aqui, ó. Tô gravando. Tá, porra? Désimo primeiro fato, mano. É porque eu saí da RCS. Muita gente veio me perguntar isso no começo desse ano, que eu postei lá que eu tinha saído da marca. Não foi por briga. Foi por nada disso, mano. Simplesmente o quê? Eu tinha contrato com a marca até dia 31 de dezembro. Então, a partir do dia 1º, eu já não fazia parte da marca. E acabou que a gente trocou ideia lá. Eu e o Ricardo Solino aí. Já mandou um salve, mano. Valeu por toda a força que cedeu aí no ano de 2014. Tamo junto. E foi só isso, velho. Acabou o contrato. A gente acabou que não renovou. E já era, velho. E todo mundo fica me perguntando por que que eu saí da marca, se o shape é bom. Mano, o shape é bom, mano. Pode confiar, que o baguio é da hora. Eu usei o shape um ano. Então, rapaziada, não sei se esse vídeo ficou legal, mano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser que eu faça mais esses vídeos que aparecem mais aí no YouTube, tipo essas tags, esse desafiozinho. Chama algum amigo meu, alguma amiga assim aí que nós faz, tá ligado? Só deixar aí no comentário aí. Mano, é muito importante o seu comentário aí, pra eu saber o que vocês estão achando. Deixa seu like se você gostou. Se inscreve no canal se tá conhecendo a gente agora. Tamo quase com 1.700 inscritos. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E valeu! Tem minha faxina aqui, moleque. Cozinha arrumadinha. Sala, moleque. Daquele jeito. Ó, esporta retrato. Ostentação.